Eu trabalho com alguém lá em cima, eu quis trabalhar com ele, eu trabalhei um zero com ele e aí ninguém pode trabalhar, não vai para ter um que trabalhe com ele. O cara, se ele souber o cara errado, não precisa nem, antes de um velhador, ele já manda o cara para a rua, então isso acontece, ele é um cara nessa parte muito rio até. Então, eu acho que a vice-presidentidade tem que ser cobrada, mas é causa do que o vereador Giendas falou sobre nós, como autoridade, podermos ir na secretaria e querer falar com uma pessoa normal, vai lá e mostra o caminho. Isso aí é um direito nosso, é um direito mais fácil. E sobre a situação de citar, trazer, isso aí talvez é todo mal entendido, tem muita situação de quem talvez estabeleceu isso aí também, que a forma de pronunciar, entendeu? A forma de pronunciar. Eu sou, eu não estou fazendo nem requerimento, nem indicação, porque eu estou na fila. Agora, eu estou na fila e a cipeira não acha que foi feita trabalhando muito, quando as estradas recuperando estradas, quem sabe que foi recuperada, mas acho que ela já se mostrou, está recuperando, voltando outra vez. Então, eu quero para o exame, por exemplo, o trabalho que está fazendo. E não é para todos os vereadores, eu acho que todo vereador tem o direito. Aparece 11 vereadores. Até de 11 vereadores, o vereador não leva algum pedido. O vereador dá nem 12 pedidos. Então, é muito difícil. Para a nossa magra, com dificuldade de caminhão, com dificuldade de tudo. Então, temos uma necessidade grande. Então, o que precisa ter é uma compreensão, que a minha parte é uma compreensão grande. Eu sempre quis fazer parte. Agora, eu acho que tem pessoas que até servir, eu tenho vergonha de falar que o prefeito me fez isso e me fez aquilo. Isso aí, eu já não tenho esse lado aí, que esse lado meu é diferente. Eu acho que a pessoa precisa saber que o prefeito fez. Agora, não fez também? Fala! Entendeu? Eu sou dessa parte aí, que eu preciso que as pessoas precisam ter mais agilidade. Porque, às vezes, é atendido e não é lembrado aqui. A aula executiva não é lembrada. Então, não precisa que isso aí mude. Agora, não é eu que vou. quando a gente falou em dor de cotovelo, isso aí não serve para mim. Porque eu sempre quis a Maurinha, eu sempre visitei, eu não sou, eu sempre quero união. Eu sou o cara da paz. Eu sou uma pessoa da paz. Então, não sou parente do Adela, mas sou da paz. Então, eu acho que o que precisa é uma compreensão de todos os vereadores. Não adianta, o vereador quer isso, quer. Não, eu acho difícil, né? Nós temos uma dificuldade grande, um município grande, uma briga incessante. O Frisado, só é com defende de Frisado, falei. Porém, Frisado. Então, mais tempo. O Frisado que ajuda muito. Mas se não fosse isso aí, acho que o município estava, ele não tem dinheiro para comprar pedra. Então, as dificuldades são grandes, do município e da administração. Então, agora, a cobrança é normal. Você sai na rua, você tem cobrança todo dia. Eu não fiz indicação, não fiz ainda nada, porque, na verdade, são devagar. O cara falou assim, ah, eu não consegui fazer estrada, fazer isso aqui, mas não é. É uma forma que também o tempo ajudava muito e não vai, não vai, não vai, não vai. O que foi feito esses dias, na palestra da velha, foi feito, ele pungiu, né? Essa semana tem que corrigir outra vez, foi feito, mas é um trabalho caçativo, né? Administração. Mas eu acredito que uma boa conversa para todo mundo, acho. Nós precisamos, mas você não tem mais união e mais consciência na situação do município. Porque, talvez, pedir, meter papel, é bom, mas, talvez, não dá para atender tudo de uma vez. Entendeu? Então, no momento, era só isso que eu queria falar. Meu muito obrigado.